E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, certo? Se inscreve, deixa o seu like e também, se possível, aí compartilha o nosso conteúdo também pra ver se a gente consegue bater aí os 600 mil inscritos, demorou? Exatamente, Alessandro. Vamos falar então sobre esse episódio que aconteceu com esse drone aí, que juntaram bosta com o Mídio, fizeram um mistureba e jogaram um pessoalzão aí, que foi participar de um encontro que tinha o Lula e o Calil. Lá em Belo Horizonte. A galera ainda não sabe se foi essa mistura mesmo, mas eu só sei que... Só sabe que fedia. Que deu bosta, eu sei que deu bosta. Sabe que deu bosta. Eu sei que deu bosta. Aí, querem colocar na conta dos bolsonaristas. Ah, porque é bolsonarista. É a semente do ódio. É bolsonarista. A semente do ódio plantada em 2018. Vamos entender direitinho? Porque eu tenho. A gente vai entender o que aconteceu. Tem imagens depois. Depois eles continuaram o evento. O Lula foi, falou sobre. O Calil foi e falou assim, olha, peço desculpa porque aqui a gente recebe as pessoas com café e pão de queijo. Não é com bosta, entendeu? Mas calma, dá uma segurada aí que a gente vai ver isso depois do parque. Randolph estava lá. Randolph foi? Randolph, tem fala de Randolph. Se Randolph foi, pra mim já tá valendo o rolê. Já valia o rolê. Só pra ver o Randolph e já valia o rolê. Tá ligado? Exatamente. Antes, 30 segundos. A Bárbara foi? Te atualizei? Não, ela não foi. Ainda bem que ela não foi. Ela tava ocupada? Depois a repórter talanda, ela fala assim, nossa gente, tá realmente um cheiro de bosta por aqui, né? Mas o pessoal continuou. Graças a Deus a Bárbara não foi. Firme forte. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal Viver de Reciclagem, o canal que mostra pra você como você faz aí pra reciclar o lixo da sua casa, mas também como você faz pra ganhar uma moeda com esse lixo aí, ó. Olha só quantos vídeos ele não tem aqui sobre esse assunto, muitas aulas, muitas aulas mesmo. E olha aqui, ó. Visão na reciclagem é tudo. É o último vídeo, ele acabou de colocar. Dá uma chegadinha aqui no canal dele. Faz um comentário, pois seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal Viver de Reciclagem? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Sim, meu anjo, eu te mandei um link. Certo. Que é lá do Twitter do O Tempo, eles são um jornal, né, esses carinhas do O Tempo. Eles fizeram a cobertura e lá eles colocaram tudinho. Tem vídeos, tem imagens, tem tudo. Então me manda aí. Vamos direto no assunto. Não te mandei, não? Não. Peraí que eu já vou te mandar então, meu amigão. Peraí, peraí. Ah, caramba. Carma, carma. O pessoal está muito curioso pra saber sobre isso. Desde onde o povo tá falando sobre isso? Já pegaram os caras também, né, Alessandro? Não, seguida. Já pegaram, já prenderam os caras. Pegou os malucos em seguida. Pelo jeito, não era um bolsonarista, porque senão tava... Ah, mas aí que tá o... Aí que tá a coisa. Aí é que tá o... Tá ligado? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês. Reportagem aqui do jornal O Tempo. O Tempo. Os caras fizeram completinho lá a matéria. Tá dizendo aqui, ó. Um pouco antes do evento, que vai receber o ex-presidente Lula e o ex-prefeito de Belo Horizonte... Desculpa, de Belo Horizonte. É o jornal lá de Belo Horizonte. Alexandre Calil. Um drone sobrevoou a Universidade do Triângulo Mineiro, local do evento, jogando fezes e urina nos apoiadores que já estavam a postos aguardando o evento. Vamos ver. Devia estar lotado o lugar, né? Falando que é um drone agrícola, né, Alessandro? Mas como o drone aguenta levantar o... É que levantar, né? Aí o pessoal correndo. Mas cadê o pessoal? O pessoal devia estar lotado e o pessoal correu? É que foi no começo. Ah, tá. O pessoal tava começando a se reunir. O pessoal tava começando a chegar. E ninguém tem nem uma pedrinha? Porque o drone tá paradinho ali. Você entendeu? Uma pedrinha resolvia, hein? Uma pedrinha. Uma pedrinha resolvia. Eu duvido que num evento do PT... Isso foi numa faculdade. Eu duvido que num evento do PT ninguém tinha uma pedrinha. Foi no... Ó, um pouco antes do... Aí você já falou, né? Foi na Universidade Triângulo Mineiro. Aí tinha estudantes, né? Da universidade. E os movimentos sociais, né? Pessoal de movimentos sociais. Aí pode seguir, meu. Antes que eu vou te mostrar as falas aqui. Aí falou que o pessoal... Os apoiadores correram. Depois se reuniram novamente. Hum. E continuaram ali. Não, no mesmo link eu vou te mostrar o vídeo. Porque tem fala do Randolph. E fala... E faz a fala do Calil. Falando que o pessoal recebe lá. Ah, tá. Isso, com pão de queijo. E não desse jeito. Calma que o Alessandro vai mostrar aí. Deixa eu mostrar aqui. Isso. Continua aqui. Aqui o pessoal se defendendo. O pessoal se defendendo. A tiazinha... É precavida. Essa hora aqui... Guarda a chuva. Aí depois seguiu o evento. Lotou. 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 Olha, olha. Cheio de gente. Impressionante. Não tem mais... Não tem espaços sobrando. Sobrando. Certo. Lotado, lotado. Lula lá brilha uma estrela. Isso aqui é o quê? É o VIP? Eu acho que sim. Essas cadeiras brancas aqui é o VIP? Cadeiras VIP. É o VIP? Tá ligado? Essas cadeiras brancas. Olha. Só sentou aqui... É mesmo? Quem sentou aqui? Nessas cadeiras brancas? É espaço VIP. E ali o palco. Ali o palco. Será que tira as coisas que foi da direita? É, vou tirar a música também, que senão vai dar ruim. Aí a repórter falou que tá com cheiro de merda, ela falou. Na região central de Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro. Léo, está previsto para Lula e Kalil chegarem em instantes. Os dois, este vai ser o primeiro momento político que os dois dividirão falando que será aquele. A André Mojica passou atrás dela ali. O evento está marcado para começar às 5 da... Aí você olha, você fala, caralho, cheio de gente, né, mano? Olha a distância que ela tá do palco, mas não. Tem um espaço aqui só pros VIP. Só pros VIP. Com as cadeiras aqui vazias, os VIP. Desce que eu quero que você ouve o Flamandufe. Desce. Desce, desce. Aqui. Pode descer. Aí eles narrando a chegada dos convidados. Certo. Pode descer. Nossa, demoraram, hein? Sim. Demoraram. Lógico, até limpar o palco, né? Que alegria! Mais uma vez na Uberlândia! Aqui, pode descer um pouco mais, você vai ver o Randolfe. Aqui, ó. Ah, e a fala do Kalil. Pode colocar o Kalil. Kalil, vamos ver o Kalil. Pode colocar o Kalil enquanto eu te dou aqui o Randolfe. Pede desculpa, presidente. Desculpe. Porque Minas Gerais não recebe ninguém dessa maneira. Isso aqui é muito novo. Desculpa. porque nós sabemos receber com bom café, com bom pão de queijo. E eles mandaram, e eles mandaram o que gostam, que é cocô e xixi. Hum, nossa. Agora sobe um pouco mais, você aqui, ó. Kalil tem a missão de derrotar o Bolsonaro, que o Randolfe fala aqui, ó. Cadê o Randolfe? Calma, sobe um pouco mais. Vai devagar, aqui, ó. Kalil, você tem a missão de derrotar o Bolsonaro de sapatênis. O Coisa fala. Aqui, ó. Pode subir. Aqui, ó. Isso, aqui é a fala do Randolfe. Boa noite, Minas Gerais. A bela Minas Gerais, que tantos capítulos da história nacional cumpriram. Chegou a hora de virar a página mais triste que nós vivemos. Querido Lula, querido Alckmin, vossos... Querido Alckmin, quem diria que a gente ouviu isso? Querido Alckmin, é a esperança, é o nome da virada desse tempo triste. Nós vivemos o pior tempo que a nossa história podia produzir. Só pelo Randolfe já vale o rolê. Só pelo... Queria mostrar um bagulho pra vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar um bagulho aqui. Ele fala que o Calil vai derrotar o Bolsonaro de sapatênis. Drone joga fezes. A gente pesquisa no Google. Certo. E aí, olha só o que que aparece. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que aparece quando a gente pesquisa isso. Cadê? Aqui. Presta atenção. Notícias, certo? Drone... Vamos pegar 21 horas atrás, 23 horas atrás. E aí você tem Valor Econômico, Estado de Minas, Yahoo, Correio Brasiliense, Veja, certo? Sim. Eu cliquei em mais de uma dessas reportagens. Sabe o que eu não vi? Aqui, ó. A Band. Três são presos após drone jogar fezes e urina em apoiadores do Lula. 19 horas atrás. Mas, sabe o que eu não... O que eu fico pensando. O que eu fico pensando. Pense comigo. Um evento do PT. Do nada aparece um drone. Enquanto o evento ainda estava vazio, o nego ainda chegando. Aparece um drone. E o drone começa a jogar fezes e urina nas pessoas. A polícia militar vai lá e pega de imediato. Não foi tipo assim, nossa, ainda não pegaram os caras que jogaram. Não, não, não. A polícia militar capturou três caras que estavam numa caminhonete e estavam liderando o bagulho. Agora eu tenho uma pergunta para você, seu garotinho maroto que está aí do outro lado dessa câmera. Se fosse realmente um bolsonarista, se fosse realmente um apoiador do Bolsonaro, a essa altura do campeonato a gente já não teria o nome, sobrenome, endereço, tá ligado? Postagens. Postagens na internet. A gente não teria, tipo, o CPF, o CNPJ. A gente não teria até o número dessa caminhonete. Vocês não acham estranho que a polícia pegou três caras assim? Não, porque a Polícia Federal... Quem são esses caras? A Polícia Federal, desculpa, a Polícia Militar é idônea. Ela só olhou e falou, puta merda, tem um cara jogando drone, vamos caçar esse filha da puta. Deu um rolê. Alguém está pilotando esse drone. Alguém está pilotando. E tem alcance, né? Achou três negros numa caminhonete fazendo um negócio suspeito, algum aqui e tal. Ela falou assim, vocês estão fazendo o que aí? Se tocando aí e tal. Ela falou, não, não. A gente só está aqui no controlinho, aqui, ó. No joystick, tá ligado? No joystick, exato. Só no joystick. A polícia prendeu os três, há 19 horas atrás. Vocês não acham estranho? Que nem divulgaram nem o nome dos caras, né? Vocês não acham estranho? Só eu estou achando isso estranho? Só eu? Só eu que estou achando que essa história está fedendo? Tá ligado? Rapaz, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Se fosse mesmo... Eu não estou falando nem... Três caras que fossem de verdade bolsonarista mesmo. Rapaz, a cara desses filha da puta estava ali, ó. Você não acha em lugar nenhum a cara deles, ó. Você pode rodar aqui qualquer um. Eu entrei nessas matérias. Nenhuma das matérias tem a foto dos caras. Você quer me dizer que lá não tinha jornalista? Você está me dizendo que no evento do Lula... Tinha o tempo lá, que é jornal local. Não, 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 não. Você não está entendendo. Ah, do próprio PT. O que eu estou perguntando é o seguinte. Que qualquer manifestação de esquerda, qualquer uma... O que elas têm em comum? Um monte de cara com máquina fotográfica na mão. Tirando umas máquinas de 15, 20 mil reais. É verdade. Tirando foto de tudo. Cadê esses caras? Cadê que ninguém... Peraí, como foi? Como foi? Como é que ia? Cadê o pessoal do PT que fala assim... Quer saber? Eu vou nessa delegacia e vou acabar com esses jornalistas. Com esses... Com esses... Com esses bolsonaristas. Cadê? Ninguém até agora... São só três pessoas. Ah, tá certo. Três pessoas. Ou será que foi... Tá ligado? Um bom motivo pra dizer que ele tava vazio porque jogaram merda. Era pra lotar, viu Cleide? Era pra lotar. Não lotou. Não lotou. Por quê? Porque deixaram o lugar fedendo. Exatamente. Não sei. Mas e... Eu acho estranho. Eu acho estranho. Eu acho estranho. Mas esse episódio levantou o questionamento da polarização, de olha, nossa, olha o que as pessoas estão fazendo, jogando fezes e urinas. Não! O Lula fez um discurso. Fez o discurso. Fez o discurso aí nessa página também porque colocou o discurso de vários que fizeram e ele falou, canalhas que jogam fezes e urinas em homens, mulheres e crianças. Então ele já usou no discurso dele. Olha o que fizeram, mas depois vão se arrepender quando a gente ganhar. O bagulho vai ficar louco. Se arrependeu, vão pedir perdão. Mas ele falou, homens, mulheres e crianças. Maris Camila. Aí rogou essa parada. Ou Camila Maris. Maris Camila. Acabou de levantar uma bola aqui. O Marilas. Acabou de levantar uma bola. Se fosse um bolsonarista mesmo, faria na hora do comício. E não antes de começar. É. Essa é boa. Essa foi boa. Faria na hora do comício. Tá ligado? E não jogaria no público. Jogaria na galera que estão... Os caras, né? Não sei. Não sei. Não sabemos. Acho estranho. Nós podamos a notícia. Acho estranho. É coisa minha. De repente a pessoa fala assim, negão, você é um cara muito desconfiado. Mas eu acho assim, do jeito que trabalha o nosso jornalismo de hoje em dia, teria 30 repórteres da Globo na frente da delegacia, teria 40 da Folha e teria uns 15 da Veja. Sim. Mas eu desafio você a procurar aí, se você achar a foto de um desses caras, o nome de um desses caras, a página do Facebook, que é assim que eles fazem. A página do Facebook, a página do Twitter, vamos ver o que ele Twitter e tal, não sei o que. E os caras seriam chamados de terroristas. É. Nem isso estão chamando eles de terroristas? Esquisito. Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Dá só uma olhadinha aí. Fala, pessoal. muito importante para que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Fabão? O link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, demorou? É nóis.